Duas Belinas Pescador Cebola de pesca ou não, o que você acha? Vai né, vai sim Já já o peixe começa a subir Vai subir? Tá umas duas, chuva, tem chuva né Aí melhora mais ainda né A água ainda tá fria Mas já tá saindo uns peixes aí, viu Dibam? Já tá saindo né Então estamos aqui ó, vamos... O Claudinho já passou umas dicas pra gente aí Vamos fazer de tudo aí pra poder pegar uns peixinhos Pra mostrar pra vocês que aqui no Rio Grande Tem peixe ainda gente Não é assim chegando e pegando Pra encher de sacos, sacos de peixe não Mas pra se divertir e tá bom demais né Claudinho? Exatamente É isso daí A gente não quer isso Isso né Levar trinta, quarenta, cinquenta piapai não É Quero que o cliente venha aqui Pega duas, três, quatro Se diverte Aí assim não... Não quer pra levar aí Duzentos, trezentos piapai embora não É verdade Aqui é uma pescaria consciente gente Pra poder aqui... É... Pra preservar né Queremos que os nossos filhos, nossos netos também Venham desfrutar desse mesmo direito que a gente tem E se a gente começar a predar tudo agora Futuramente vai ter muito pouco peixe no Rio Acaba né Acaba Piloteiro tem piloteiro Tem também Prepara tudo pra você Você não precisa porroia em nada Aluga motor também Aluga motor, tem tudo Tudo que precisar tá aqui mesmo Pousada do Claudinho E aqui na pousada do Claudinho Aqui tem Como é que é o sistema aqui ó Olha o carrinho Você pega a massa Você faz a bolinha também Você quer na hora A vasilha azul Ó Tá cozida A vasilha azul E lá Tá com medo O sistema aqui é bruto ó Vai ver como é que ó O sistema aqui embarca o negócio E aí E aí, aí, aí ficou seguro, hein? Aí, tá seguro. A hora é só descer, ó, descer a embarcação. É, mais uma equipe descendo, ó, a equipe de pescador aqui, e é tudo rapidinho. É, mais uma equipe de pescador aqui, e aí, mais uma equipe de pescador. É, mais uma equipe da cozinha aqui, gente. Mas aqui, tá, Andréia, já tá com vários anos aqui, né? Quantos anos? Aqui, aqui faz quatro, aqui, acho que tem prada, né? Mas de, já deu de nove anos. Nove anos, já trabalha aqui nesse lugar. Mas já trabalhou no, tá, pousado pra vocês. É, aqui é o quilo do ano, mas lá eu fiquei quatro. Ah, é? É. É isso daí, gente, olha aqui, ó. Passa a força negra, pizza, mostra aqui, ó. Olha aqui, ó. A delícia, cara. Eu gosto de ovo molinho. Olha como é que tá isso daqui. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha. Pele de porco. Eu vou até saborear aqui, ó. Andréia, olha. É uma delícia. Olha. Vou comer isso aqui inteiro, ó. Gente, vocês têm que vir aqui na pousada do Kraut. Digo, pra experimentar essa comida. Comida maravilhosa. O pescador vai voltar aqui, vai voltar forte pra casa. Que olha que ele bebeu. Uma comidinha simples, mas excelente. Parabéns, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau. É isso daí, gente. Vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa pra vocês. Acompanha a gente aí. Aquele que gostou, deixa um like. Se não gostou, pode me xingar e zoar comigo. Nem tô nem aí, tá bom? Valeu, vamos pescar. Chope, pega, peixe, pescando. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.